Finge bater em Safira pra ver o que ela faz Já quero logo adiantar, gente, que se esse vídeo for ao ar, é porque eu estou vivo Deixar ela aqui no sofá, calminha, deitadinha, quietinha, como ela sempre fica, né, meu amor? Rapaz, ele tá sem zá E que haja luz! Socorro, 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 socorro Ouve luz Muito fofo! Ah, vontade de comer um pacotinho de bolacha com saco em tudo Se você quer dar, você é f... Não é isso, né, gente? Dá pra perceber que ela está do mazu... Ei! Dá pra perceber que ela está do mazuquista, que ela... Não é isso, né? 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 Ó, tá levantando a cabeça Não levanta a cabeça Eu vou morrer Tá bom, eu acho que já chega Minha cara tá só pelo Já chega Já chega Agora, como que eu vou sair daqui? Se eu sair daqui, eu morro Com sorro Safira Tua mãe é uma cachorra Peraí, esse ventilador tá ligado pra quê, Safira? Pra quê que esse ventilador tá ligado? Vou desligar Derrubou o tronco, olha O olhar de amor dela pra mim é Desafio, segure seu pé de contra a parede E veja se ele te impede Vem, Safira Ela é muito pesada, então não sei se... Vai Ó, impediu Impediu, gente Safira impediu Colocando esses dentes de vampiro em Safira Ela já tem um dente natural, gente Mas eu quero colocar esses dentes aqui pra fazer graça Será que vai dar certo? Ó, tá vendo o dente? Tá? Bota o dente Segura Não é assim Tu não sabe brincar que é bagunçava pro reggae Olha lá, bota Pera Coloca assim Ó E esse vampiro? Deixa eu ver É, olha como ela tá sorridente Deixa eu ver o seu rídeo Credo, tá esfumando tudo Aqui, ó, vai explodir Ai, vai explodir Lapa de catarro Olha lá, lápa de catarro Eita, que ela tá muito linda de vampiro É isso, manda beijo Veste Safira com roupa de princesa Olha, gente Princesa o nome dela Gente, tá aqui a roupa de princesa que eu comprei pra Safira Não me olha assim, não Tu vai botar a roupa assim Olha, gente A roupa de princesa que eu comprei pra Safira Tão linda Como é que eu vou botar essa aqui, gente? Gente, ela tá com a cabeça da Leila aqui, gente Pra quem não entendeu Isso fica muito engraçado, gente O que é que eu vou botar nessa filha? Levanta Levanta Cadê a cabeça da Leila? Ela tá com a cabeça da Leila, né? Ixi, minha princesa Eita, princesa Olha, gente Ela destruiu o vestido Eu comprei muito pequeno Tá uma princesinha Tá linde Me dá um close aqui, vem Dá um close Tá linda Ai Eu acho que ela amou Minha princesa Pra onde você vai, minha princesa? Duvido você dar comida na boca de Safira Eu vou ficar sem minha mão Deixa eu sair, Safira? Deixa eu sair? Não chega muito não Não Pega, pega Pega Pega, vai Ai meu Deus Minha mão tá arrependida em nome Ai meu Deus É o bom que é maravilhoso Pega Comida Ai meu Deus Pega Ai Pega, 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 pega Ai Ai meu dedo Pega o outro Pega, pega Na calma, na calma Isso Gostou? Estou sentindo Meu Indo embora Milha Tem um aplicativo que tá pagando apenas pra você estar assistindo vídeos aqui do TikTok Então se você se interessar, clica no link da Bill e não perde essa oportunidade Beijos Tentando dar mamadeira pra minha cachorra super calminha O sorriso que encanta, o sorriso que humilha, Safira, Blupen, Alinda, Alinda Safira, olha o que eu comprei pra ti Qual a chance disso daqui dar certo? Ninguém pode dar errado, né meu amor? Vou tentar dar água na boca dela com a mamadeira Encheu Safira vai beber Vem, Safira Aqui Bebe Bebe Vai Bebe Arrasa, te afoga Ah, ela tá bebendo Ela tá apertando Bebe, bebe Ixi, como ela gosta de água Bebe, Safira Ela bebendo, meu Deus Bebe Você é demais, viu Safira Você é totalmente demais, bebe Você é demais, viu Você é demais Ai Arrisônia, que rir Arrisônia Foge com uma das filhas Foge com uma das filhas de Safira e vê a reação dela Gente, hoje ela tá um amor Hoje ela amanheceu bem Hoje ela amanheceu virada com Cadê as filhas de Safira? Vem aqui, Rubi Que diabo tu quer com essa chinela, Safira? Protegendo a chinela Meu celular no tripé Meu celular não Meu iPhone 13 Pro Max 256GB 1TB de memória 256GB de RAM Carregador portátil Rápido Turbo Mega ré Gente, deixa eu botar o tripé aqui Errai Não tenho dinheiro Ó, Safira, ó Ó, Safira Eita, como ela não se importa com a filha Safira, tu é louca Eu pego tua filha